Olá, estudantes do quinto ano, como você está? Eu estou bem, e você? Eu espero que você me encontre também Estudantes, preparados para as aulas dessa semana? Take your book, vocês vão lá no workbook, on page 81, página 81, vamos corrigir as atividades da aula passada Vocês tinham que completar de acordo com o gráfico, lembram? E tinham que usar os advérbios de frequência, ok? Vamos lá, vamos corrigir Number one, never, já estava pronta, era o exemplo Number two, often Number three, always Number four, never Number five, sometimes Number six, usually Aqui embaixo vocês tinham que escrever frases relacionadas à rotina de vocês A teacher quer ver as fotos dessa atividade Que era uma atividade individual, escrita E aqui embaixo vocês tinham que ligar os objetos com os donos deles No caso, quem era dono desses objetos e usar o apóstrofe com S para o possessivo Lembram? Number one, James Number two, the dogs Number three, Sasha E number four, Matt Vamos para a aula dessa semana, para as nossas aulas Vocês podem ir lá no book, page 15 This page here, ok? A teacher vai ler, vocês acompanham no book de vocês, ok? Vamos lá Read and choose What's your score? Answer with... What's your score? Sometimes, are you a morning person? Are you a morning person? O que significa isso? Você é uma pessoa que acorda cedo? É uma pessoa diurna? É uma pessoa matinal? É nesse sentido Vamos lá Some people like the mornings What about you? Muitas pessoas gostam das manhãs What about you? Number one, do you get up on time in the morning? Você levanta cedo de manhã? Get up in the morning? No, never Yes, sometimes Yes, often Yes, usually Yes, always Vocês podem circular de acordo com a question Number two Do you make your bed in the morning? No, never Yes, sometimes Yes, often Yes, usually Yes, always Number three Do you have a big breakfast? No, never Yes, sometimes Yes, often Yes, usually Yes, always Podem circular de acordo com a question Do you make your family breakfast? Mesma coisa Você escolhe a resposta que vocês De acordo com o que vocês fazem Do you talk to your friends and family before school? Number six Do you get to school on time? Entenderam? Qualquer dúvida quanto às caixas Podem pedir para a teacher, tá bom? Your score Daí aqui é o resultado da tua pesquisa Daí de acordo com o que você fez Se você somou Você vai somar os números Se você somou de seis e quatorze Essa é a descrição sobre você Se você somou de quinze e vinte e dois Essa é a sua descrição E é tipo aqueles testezinhos Que você faz E de vinte e trinta pontos Uau You are fantastic morning person E daqui Se você é de seis a quatorze The morning is a bad time of day for you Maybe you're Afternoon time Se você é uma pessoa Da manhã Você é da noite Então de seis a quatorze Então de seis a quatorze Provavelmente você não seja uma pessoa muito morning Você seja uma pessoa afternoon De quinze a vinte e dois You're okay in the morning But not great E de vinte e três a trinta E de vinte e três a trinta Uau You are fantastic morning person Ok É um testezinho bem legal Para vocês praticarem Vamos falar bastante Essas questões Vamos usar bastante Essas estruturas Talk about your day I usually get up on time in the morning I usually get up on time in the morning I usually have a big breakfast Eu quero que vocês montem as frases De acordo com a resposta Que vocês colocaram aqui E pratiquem o speaking delas Se você escolheu Yes, usually I usually Talk your friends And family before school Faz uma afirmação Conversando Tá bom Aqui embaixo Vocês vão ouvir um áudio E vocês vão responder As questões De acordo com o que Vocês vão ouvir Ok A teacher vai colocar Perceberam que a teacher Está na escola? A teacher nem falou nada Só para ver se vocês percebiam Ninguém falou nada A teacher está na school Vamos lá Peter Page 15 Yes, sometimes Never in the morning Never in the morning Five Do you talk to your friends And family before school? Yes, sometimes But not usually I don't like talking in the morning Six Do you get to school on time? I often get to school on time But not always Ok Students Você tem que responder Essas duas questions Is Emma More than in person? Yes or no? What is Emma's score? Score One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten Vocês tem umas atividades Para fazer no workbook Página 82 Atividades 7 e 8 Atividades 7 e 8 No workbook Vamos lá Write the correct form of the words in parentheses Dentro dos parênteses Tem os verbos Lembra que a teacher falou Que para he, para she, para it A gente acrescenta o es Ou o s no final do verbo? É isso que vocês vão fazer Acrescentar o es Ou o s No final dos verbos Mas nesses verbos Você acrescenta em todos o es É só isso Tá? Número 8 Look and write Vocês vão Ou tem as palavras aqui na tabela Vocês vão usar elas Para completar as pictures Número 1 He has lunch at 12.30 Vocês vão observar as pictures E vocês vão escrever sobre elas Número 2 He cleans his room at 1.15 Ok? Vocês vão só completar Vocês vão ver qual dessas expressões Desses verbos E essas ações Cabem com a figura E completar a frase Ok? Dúvidas? Chamar a teacher Senão podem fazer junto Na aula online Participem da aula online E a teacher tira todas as dúvidas Ok, students? Kisses Bye, bye